Eu queria saber quais são os sintomas da chikungunya. Começa com febre. É uma febre já mais intensa do que o zika, mas fica semelhante à febre da dengue, em torno de 38 graus centígrados ou mais do que isso. E o chikungunya, ele sobressai da dor muscular também, mas sobressai pelas dores nas articulações. E aí essas articulações se tornam inflamadas, inchadas, vermelhas, às vezes até deformadas, dependendo da intensidade da infecção. Porque essa infecção de chikungunya pode ser pouco sintomática, moderadamente sintomática, ou ela pode até cronificar, ficar mais de anos tendo dores articulares e tendo deformidade, que é uma inflamação dos tendões das articulações e isso deformando o corpo. E aí E aí